Você tá ouvindo o Bulldogcast, o podcast do Bulldog Nerd, e aqui quem fala é o Lolo Bulldog. E aqui é a Gabi Bulldog. Galera, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o evento Summer Game Fest 2023, que rolou nessa última quinta-feira e trouxe vários anúncios de vários jogos. A ideia é a gente debater aqui sobre os principais títulos que foram citados aqui no evento, e principalmente comentar sobre os games que a gente mais ficou com vontade de jogar. Então bora que te bora! E olha só, essa semana foi movimentada aqui no Bulldog Nerd. Olha só, a gente teve uma sessão especial antecipada do filme The Flash, em parceria com a Warner e com a Espaço aqui em Porto Alegre. E nessa sessão a gente pôde levar alguns inscritos do canal. E a gente já lançou o nosso vídeo de crítica, sem spoiler, sobre o filme. E olha só, a gente também assistiu em cabine de imprensa o filme Transformers, O Despertar das Feras, e inclusive já tem vídeo dele no nosso canal no YouTube. E além disso, a gente também lançou os dois shorts com os maiores lançamentos de séries de junho, e a gente fez lives aí de Diablo 4, que eu vou dizer pra vocês, a gente tá amando demais esse game. Além da live do evento Summer Game Fest, que se tornou um assunto do podcast aqui de hoje. E nos próximos dias também a gente vai ter live de Layers of Fear, que vai lançar. Live ali de vários eventos de games ali dos próximos dias. Então, Future Games Show, Xbox Games Showcase, Starfield Direct, PC Gaming Show e Ubisoft Forward. Além de shorts e vídeos ali sobre filmes, games e séries. Inclusive, eu recomendo a galera que tá ouvindo aqui o nosso podcast, conferir o nosso canal do YouTube Bulldog Nerd, porque além de todos os vídeos maneiros que a gente posta por lá e lives, a gente sempre tem um cronograma ali de conteúdos da semana na aba comunidade. Tá, seguinte, então, sem enrolação, hoje a gente quer comentar aqui. Não vamos falar de todos os jogos que foram anunciados na Summer Game Fest, porque tem coisas ali que a gente não se empolgou tanto assim. Deixa abaixo, deixa abaixo. Tem aqueles flopinhos assim que a gente não vai nem comentar muito. Hoje vamos focar aqui em comentar aqueles que a gente realmente ficou com vontade de jogar, aqueles games que chamaram a nossa atenção. Seja porque trouxeram alguma gameplay legal, ou porque mesmo a gente sabendo que eles já tinham sido anunciados alguns meses atrás, a gente viu algo interessante nesse evento que rolou essa semana, né? Então, já vamos começar aqui com o Prince of Persia The Last Crown, que foi o primeiro jogo que já abriu esse evento, né? Eu, sinceramente, amei o trailer. Então, assim, a gente viu que é um game da Ubi, eles trouxeram um gameplay. Então, já deu pra ver, assim, que vai ser, acho que, bem dinâmico. Deu pra ver que o personagem tá bem rápido, tem essa pegada Metroidvania 2D e meio. Então, eu fiquei bem animada. É, eu gosto dessa parada de mitologia persa, né? A gente tem ali as origens do que agora a galera adora, como Assassin's Creed e tal, aquele estilo de gameplay. Eu curto demais esse estilo de game de plataforma, com essa pegada Metroidvania. Eu tenho certeza que eu vou curtir esse jogo aqui, mas eu sei que tem uma galera que tava esperando um remake, naquela pegada mais 3D e tal. Aquela vez que eles anunciaram aquele remake lá do Prince of Persia, foi meio que um flop. A galera toda reclamou, eles seguraram o desenvolvimento. E olha só, a gente vai ter, pelo menos nesse momento, esse estilo de game aqui que eu curti. Tem gente que achou um pouco genérico o gráfico. Ah, eu adorei. Ah, eu gostei também, eu achei legal. Eu não vou nem dizer que eu gostei, eu adorei. O que eu vi, eu adorei muito. Eu realmente, assim, coloquei na lista, assim, de, meu Deus, quero muito, quero muito jogar. É, a gente curte esse estilo de game. Legal que eles deram essa atenção pra quem gosta desse estilo de game também, né? E, provavelmente, já que a Gabi se empolgou, eu já tenho uma notícia. Eu acredito que no Ubisoft Forward, que vai rolar daqui a uns dias aí, a gente provavelmente vai ver um pouco mais sobre esse game também, né? Tá, daí agora eu vou trazer, então, um aqui que eu cheguei a pular na cadeira aqui. Um Mortal Kombat 1. Sinceramente, gente, aquele trailer que eles trouxeram ali, com fatalities insanos, insanos. Tem cenas extremamente realistas, mas ao mesmo tempo tem uma pegada animada. Aquelas skins clássicas, chegou a dar um arrepio, a Sony é toda de verdinho, musgo, assim. Nossa, eu pirei. A gente já teve a notícia do Mortal Kombat 1 faz agora um tempinho, mas tu vê ali a gameplay, tu vê um pouco mais ali, eu achei extremamente incrível. É, foi muito legal que eles mostraram ali, o Ed Boon ali, o criador da saga, subiu ao palco ali, mostraram alguns golpes. A gente, inclusive, ficou na dúvida de alguns golpes se eram fatalities ou não, eram golpes normais, né? Imercivos demais. E aí, quando a gente viu os fatalities, a gente, ah, não, esse sim é um fatality, né? Cinemáticos, né? Chegava a dar um golpe, assim, nossa, chegava a dar, a gente dava gritos aqui e pulava na cadeira, achei doido. Eu curti demais, a gente pode ver um pouco ali do Liu Kang, do Sub-Zero, do Scorpion, do Raiden ali. E, como a Gabi falou, né, com aquele visual clássico, a gente que jogou desde o primeiro Mortal Kombat lá, eu acho que foi muito legal isso, a gente ver essas referências aqui, né? E a gente viu uma parada interessante que são dos cameos, né, que são tipo os parceiros ali dos personagens principais, né? A gente viu que a gente vai poder escolher um personagem principal, vai ter uma tela de seleção pra gente escolher, e logo depois vai ter uma tela de seleção pra gente escolher o que seria tipo um parceiro, o parça, assim, desse lutador principal, né? É, eu vou dar uma opinião pessoal, eu não sou muito de lutas em que tu tem dois personagens, eu sempre prefiro um personagem, e aí tu te vira com aquele personagem, com aqueles golpes, com aqueles combos. Mas, eu, assim, tô aberta pra ver como é que vai ser, porque, assim, eles trouxeram ali que vai ser uma troca muito rápida. Eu não gosto quando a troca é lenta, nesse caso, pelo que eles mostraram ali, aperta um botão, ele dá um golpe, ele dá um cutuque e já sai de cena. Então, pode ser muito interessante combar, por exemplo, dois personagens, um, sei lá, dois mais agressivos, ou, sei lá, um com ataque mais aéreo, outro com ataque mais baixo, sei lá, não sei. Mas eu curti, eu curti a ideia, apesar de eu ser um pouco resistente com essa questão de dois personagens, ainda assim eu me animei. É, o que eu achei legal é justamente isso, que é meio que sem burocracia, assim, a gente vai poder fazer combos, né? O Ed Boon, ele deixou isso bem claro, a gente vai poder descobrir as melhores combinações entre os personagens principais e os secundários. Então, a gente, eventualmente, vai usar um botão e direcionar pra cima pra fazer um golpe rápido ali com o segundo personagem, a gente volta pro nosso outro personagem, dá um combo junto e aí já aperta um outro botão e direcionar pra direita, já vai dar outro golpe ali. Então, eu acho que vai ser bem dinâmico e meio que a comunidade vai descobrir as melhores combinações, né? E pelo que a gente viu ali, vai ter a participação do Van Damme, né? Eles comentaram que há 30 anos eles têm tentado essa participação do Van Damme e agora o Van Damme vai participar aqui, a gente vai ver ele no jogo, né? E, aparentemente, a gente vai ter uns 16 personagens no jogo, mas esses personagens cameos aí vão ter algumas surpresas, né? Então, provavelmente, a gente vai ter uns crossovers malucos, umas participações especiais, sei lá, né? O que vai aparecer aí, né? É, e eu lembro que ele comentou também que tem alguns personagens que só vão estar disponíveis como personagens secundários, como esses cameos, né? E tem outros que vão estar disponíveis tanto como personagem principal e como personagem secundário. Então, eu tô curiosa pra ver isso também, quais que vão estar disponíveis, né? Bom, e aí, outro game que a gente separou aqui, eu confesso pra vocês que eu sei que tem muita gente que adora o primeiro game, que é o Remnant, né? A gente teve um anúncio aqui do trailer de gameplay do Remnant 2. Eu não sou tão empolgado quanto essa franquia, mas eu sei que tem muita gente que é muito fã, né? Eu achei os gráficos, assim, até meio mais ou menos. Eu achei bem parecido, senão até me deu a impressão, às vezes, de ser um pouco com gráfico inferior ao Remnant 1, né? Mas o foco aqui no jogo é que a galera sempre comenta que a gameplay, ela é muito divertida, né? Eu também não sou muito fã da franquia, mas, assim, entendo que o Remnant from Dash foi um game que fez sucesso, ele é um game interessante. Não faz muito o meu estilo especificamente, mas o que me chamou atenção igual, Lolo, é que eu achei os gráficos estranhos. Realmente, eu fiquei com a mesma impressão na hora de que eles pareciam gráficos inferiores ao anterior, o que é muito estranho, né? É, o que eu acho que vai ser legal é o multiplayer co-op ali, três jogadores, assim, que eu acho que vai ser bem divertido fazer algumas rides ali, algumas runs com os amigos. Isso eu acho que deve ser bem legal, né? Agora, um jogo que me chamou de mais atenção aqui, fazia tempo que eu não ficava tão empolgado com o game da franquia Sonic, com esse anúncio aqui do Sonic Superstars, né? Uh! Eu fiquei doida, doida, doida pelo seguinte, assim, eu detestei tanto aquele jogo do Sonic de mundo aberto que eu até esqueci o nome. Sonic Frontiers. Sonic Frontiers. Eu cheguei a bloquear esse nome da minha mente, de tanto que eu odiei aquele jogo. Assim, eu achei um jogo feio, com aquele mundo aberto, vazio, sem graça, monótono. A parte legal é quando tu ia pra parte ali das fases clássicas, era a parte que tu tinha alguma graça ali no jogo. Então, vê que eles vão criar novas pistas, novas fases agora, com, assim, com essa alma do jogo antigo clássico, meu Deus, perfeito! É o que a gente quer, é o que os fãs de Sonic querem. É, vamos combinar, eles realmente pegaram aquela experiência que a Nintendo fez de trazer o New Super Mario Bros com aqueles gráficos mais modernos, um visual 3D bem mais atualizado e manter aquela experiência clássica de plataforma. Eu adorei, cara! Dani, se copia essa fórmula aí que é o que eu curto, cara, e adorei, adorei demais, velho! Tá, e aí eu queria dizer o seguinte, com um personagem, só o Sonic, correndo rapidão e tal, já é, assim, insano, maluco e visualmente uma bagunça. Imagina com um co-op pra até 4 jogadores, meu Deus! E legal que é o co-op local, aquele com a galera no sofá dos amigos em casa e tal, eu acho que vai ser muito divertido. E caótico! Vai ser caótico, olha, faz tempo que eles não lançam o Sonic, eu imagino que seja full price, preço de AAA aqui. Provavelmente. Mas é uma proposta repaginada aqui, exatamente no estilo que eu gosto, acho que a SEGA tava lançando muito coletânea de jogo clássico e umas paradas que não eram tanto que os fãs queriam. E esse aqui eu me empolguei, cara, esse aqui eu gostei. Porque essa aqui é a grande mistura entre o clássico e o novo, a gente vai ter agora pistas novas, fases novas e ainda não vai perder aquela experiência que a gente gosta, né? Ah, parabéns aí pra SEGA, finalmente me ouviu. SEGA! Tá, vamos lá, um que a gente tava esperando há muitos e muitos meses, pra não dizer mais de ano aí, que era o Lies of P. A gente teve duas surpresas aqui, né? Um trailer, finalmente um trailer de gameplay mais desenvolvido e algo que a gente... Não tava no radar de ter liberação hoje não, né, viu? Caraca! A demo já disponível, é isso que a gente gosta, né? No meio da live do evento, a gente baixou pelo celular a comunicação ali com o Play pra botar pra baixar essa demo e jogar assim que acabou o evento, a gente já emendou e já começou a jogar. Gente, eu tava surtadíssima, surtadíssima com Lies of P. Como vocês que já acompanham bastante o canal sabem que eu tô, assim, completamente apaixonada por seus likes, virou um tipo de game que eu tô, assim, completamente louca e Lies of P pelo visual, pela história, pela ambientação, por tudo. É um dos games que eu mais tava ansiosa, assim, pra jogar e vou dizer pra vocês que eu amei. A gente começou a jogar demo, eu joguei no canal ali, né, junto na live do evento e depois eu joguei um pouco mais tarde ainda. Ele é fantástico, fantástico, a gente não conseguiu ver a história ainda, né? Mas deu pra testar bastante a gameplay, tem uma pegada Bloodborne, assim, um ambiente mais sombrio, com uma pegada steampunk e é o personagem com a cara do Timothee Chalamet. É, foi. E aí teve uma primeira boss fight. A única questão só que me chamou atenção é que, assim, a gameplay durante o mapa, assim, eu achei super fluida, super fluida. Mas na hora do boss, em alguns momentos, eu achei a esquiva um pouquinho entruncadinha. Só a única coisa, assim, que eu poderia comentar, mas tirando isso, assim, achei fantástico. É, e uma das dúvidas, inclusive, que a gente tinha é pra ver, rodando ali na gameplay, como é que ia tá o visual, né? E o visual eu gostei demais, né? Como a Gabi falou, lembra bastante o Bloodborne. Lembrou também um game que a gente jogou recentemente, é o Steel Rising, que tem essa pegada steampunk, assim, meio retrofuturista. E eu gostei demais, gostei mais, inclusive, do visual do Lies of P do que do Steel Rising, né? Parece mais bem acabado. É, era uma dúvida que a gente tinha e eu curtia demais, né? E os elementos todos que a gente curte estão ali, né? Eu tô agora animado pra trazer essa série pro canal e ver a Gabi jogando aí o Lies of P, viu? Bom, e outro game que a gente tinha visto recentemente já, trailer lançado, e agora a gente viu uma gameplay um pouquinho mais desenvolvida do Alan Wake 2, né? Ah, eu achei interessante ali o que eles comentaram. É que vai ter, assim, duas possibilidades de personagens. A gente vai, obrigatoriamente, jogar com os dois. Um é o Alan e a outra é uma investigação com uma policial. Então, me pareceu uma ambientação sinistra, com uma pegada, assim, de crime, de escuridão e de muito susto. Eu, sinceramente, assim, ó, fiquei bem afim de jogar. Bom, eu morro de medo, mas eu fiquei bem afim de jogar. É, eu achei legal porque eles enfatizaram bastante, né? Que o primeiro jogo, ele é meio que um drama com uma tensão sobrenatural. E esse é o que eles disseram. É um game de horror e sobrevivência. Então, eu acho que tem momentos que a gente vai passar medo ali. Tem uns momentos que a gente vai ficar nervoso. Vai tomar susto. Eu acho que vai ter jumpscare também. Eu fiquei empolgado pra ver essa gameplay. E, obviamente, vai ser a Gabi jogando lá no canal, né? De calça marrom. Aí a gente teve um jogo meio louco, né? Porque com a assinatura aqui do John Carpeton, né? É o Toxic Commando, velho. Doido, doido. Começou com uma pegada rock and roll. Uma música forte ali. Na hora me lembrou muito o modo zumbi ali do COD. Porque vem hordas e hordas e hordas. E tu vai metralhando meio com um grupo ali junto. Então, eu fiquei interessada. Mas é meio esquisito, assim. Não é um jogo que eu digo, meu Deus, que incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei instigada, assim. Que jogo diferentão. Eu gostei. Achei interessante. É, eu tô com a impressão que vai ser aquele jogo que a gente vai se divertir um monte. Jogando com os amigos aí no primeiro dia e tal. E depois vai acabar não jogando tanto, assim. Não sei. Posso ter errado. Mas eu fiquei com essa impressão, né? E aí, outro game que a gente tinha já visto. O trailer inicial, o teaser e tal. Que é o The Lord of the Rings Return to Moria, né? A gente já tinha visto sobre esse jogo. Eu já tava empolgado. E a gente viu um pouquinho mais, né? Sobre esse game. Eu tenho muito a falar. Primeiro, jogo ambientado na Terra-média. Já é um motivo pra gente jogar. Inclusive, a gente jogou a bomba do Gollum. Como vocês lembram ali no canal. Agora sim, é feio, né? Esse Lords of the Rings Return to Moria é um jogo feio. É, ele é um feio arrumadinho. É, é um bonitinho. Ele é simpático, porque a gente adora os anões da Terra-média e tudo mais. Mas eu achei os gráficos feios. Não vou mentir. Achei feio. Como tem essa pegada survival e tal. A gente vai estar em Moria. Eu fiquei louca pra jogar azar. É feio, mas bora jogar. É, a gente gosta de game de sobrevivência, né? Então, é aquele tipo de jogo. Eu tenho uma capacidade tranquila de passar 10 horas assim jogando um game de sobrevivência. Construindo, sei lá, farmando lá um minério e tal. Porque eu preciso fazer uma porta de ferro mais forte pro meu forte. Então, eu adoro esse tipo de jogo, né? Então, vou jogar aqui justamente pelo que a Gabi falou. Ambientado na Terra-média e ainda de sobrevivência. Prevejo algumas horas aqui dedicadas ao Return to Moria. Agora, não vou mentir. Eu espero que pro futuro a gente tenha jogos triple A's bem acabados. Com gráficos extremamente perfeitos. Ambientados na Terra-média, né? Esse é meu desejo. É, a gente tem tido alguns lançamentos recentes de games da Terra-média. Mais ou menos, né? Então, a gente vai ter o MMO ambientado no universo do Senhor dos Anéis. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais sobre esse jogo aí. Que vai ser lançado daqui a alguns anos aí. A gente já tem um episódio aqui do Bulldog Cast dedicado a esse jogo aí. Vale a pena escutar, hein? Bom, vamos lá. Então, um outro lançamento aí do Final Fantasy VII Ever Crisis. Um jogo pra celular, né? Ele vai sair pra Android e iOS. E a gente pôde ver um pouco mais desse game aqui. Eu fiquei animado, viu? Ó, eu vou ser muito franca, assim. Que jogos de celular eu gosto de jogos mais bobinhos, assim. Eu tenho uma certa dificuldade de jogar jogos com muito combate, com muitos botões. Eu acho meio estranho de jogar em celular. Mas, pra quem é muito acostumado a jogar em celular, pô, é uma ótima notícia, né? Olha só, de acordo com a divulgação aqui do game, né? A gente vai poder reviver momentos memoráveis ali do Final Fantasy VII. Já fiquei curioso pra ver exatamente o que a gente vai ver dessa história, né? Se vão ser vários momentos. Se vai ser bem linear ou não, vamos ver. E olha só, a gente vai viver a jornada do jovem herói Sephiroth. Então, eu acho que a gente vai ver alguma coisa do Crisis Core. A gente vai ver alguma coisa que a gente viu no Final Fantasy VII, né? E eu curti que ele é um estilo retrô, mas com gráficos modernos. Então, imagino que tenha uma mistura de mecânicas do Final Fantasy VII por turnos e tal. Mas, talvez, com algumas mecânicas modernas também, né? E ele mostrou, acho que, uma variedade, assim, com diferentes estilos de gráfico, inclusive. Parecia meio uma mistura, assim, né? É, achei legal. Eu tô animado. Eu não sou tanto, assim, de hypar com alguns games de celular. Vão ver, né, cara? Se for tão legal, assim, a gente pode até, inclusive, fazer uma gameplay no canal, né? No YouTube. E a gente viu que tem possibilidade de fazer batalha solo ou co-op, né? Então, é uma oportunidade legal também de jogar com os amigos. Tudo que é do universo Final Fantasy, eu já fico meio que de olho, né? Bom, e aí a gente teve um pouco mais de informações sobre o Banisher's Ghost of New Eden, né? Eu fiquei empolgado com o que a gente viu aqui, viu? Eu achei interessante. Então, teria tudo pra eu amar, olhar pra esse jogo e falar, meu Deus, eu quero em terceira pessoa e tal. E as escolhas em si vão ter um impacto grande. Mas eu não sei porquê, na hora que mostrou o jogo, assim, hum, e tal, eu não me empolguei. Não sei porquê, me deu uma vibe meio free, meio forespoken, sei lá. Meu Deus, ó. Fiquei meio com um hype bem contido, viu? Eu já cancelei a Gabi, né? Eu fiquei empolgado com esse aqui. Esse aqui eu vou querer jogar. Tem tudo que parece a gente gostar ali. É uma história meio épica, bem focado na narrativa. Não sei muito exatamente como vai ser a gameplay, mas de qualquer forma me pareceu interessante. A Gabi falou, as nossas escolhas vão ter impacto. E isso eu acho que muito se deve, porque é um jogo da Don't Nod, né? O jogo do estúdio do Life is Strange, o estúdio do Vampire, né? Então eu acho que vai ser um jogo super interessante aqui, fiquei super empolgado pra ver aqui. Se não dá Don't Nod, eu imagino que vai ter uma história legal, né, cara? É, se pegar um pingo de carisma que tem das histórias, né, do Life is Strange, meu Deus, a gente já ia chorar litros, né? Aqui eu sei que mostrou o personagem lutando, e aí tinha uma menina junto que parecia acompanhar a jornada dele quase como uma guia, alguma coisa do tipo. A gente não viu muito da história, ele não mostrou, mas parecia algo assim, deu a entender pelo menos, né? O pouco que mostrou ali da gameplay, ela ficava quase que cantando no ouvido dele algumas coisas ali, só até sobre o combate e tudo mais. Acho que tem alguma coisa meio mágica junto também. É, a Don't Nod sempre gosta de colocar um elemento sobrenatural nas histórias, né? Então eu fiquei muito com esse game no radar agora, eu fiquei empolgado, velho. Ó, e outro game que eu gostei aqui que a gente viu, né, o spin-off de Yakuza, a gente viu do Like a Dragon Gaiden, né, cara? É aquela história, né, velho? Yakuza, com uma pegada action, a gente já tá dentro, né? Parece que vai ser uma volta, aquela gameplay focada na porrada, assim, porque o Yakuza Like a Dragon, ele era meio que um combate por turnos, assim, era um pouco diferente. E esse aqui já vai ser aquela pegada mais clássica, né? E aí a gente vai ver o que rolou com o Kazuma Kiryu entre o Yakuza 6 e 7 ali, uma parte meio sombria da história, né? O Kiryu, que é um ex-Yakuza, né, ele forjou a própria morte e apagou o nome pra proteger a família, né? Então, por isso que tem meio que esse título, né, Like a Dragon Gaiden, é o homem que apagou o seu nome, né? Eu fiquei curioso pra ver. É, e Yakuza, assim, tem umas histórias incríveis. O Like a Dragon mesmo tinha uma história bem interessante, um roteiro bem trabalhado. Eu gosto de Yakuza mais action, eu não sou muito por turnos, eu gosto mais quando é porradaria comendo mesmo, que acho que combina muito pro estilo. Então, eu fiquei super animada. É, eu fiquei animado também, aparentemente vai ter tradução em português brasileiro, pelo menos legendagem, o que já é um grande passo, né? O Like a Dragon, eles depois lançaram a tradução, né? E eu acho que a gente vai curtir esse aqui, eu fiquei animado aqui. É impressionante como esse estúdio consegue lançar vários jogos dessa franquia rapidamente e jogos bons, né? Curti demais, velho. E aí, o último grande anúncio que a gente teve, teve uma polêmica envolvendo esse grande anúncio, né? Porque o tempo inteiro durante o evento, a gente ficava, inclusive, repetindo na live, né? Porque o Jeff Keighley, lá no início do evento, falou o seguinte, ó, vai ter um grande final, um grande anúncio que a gente vai deixar pro final. Um anúncio global que eu tô nervoso pra anunciar, porque eu tô orgulhoso de anunciar. E aí, todo mundo criou uma grande expectativa de que seria ou algo novo, de alguma franquia nova, ou que seria algo que a gente não tinha muitas informações. Aí, eu fiquei um pouco dividida com o anúncio, por quê? Eu já não aguento mais esperar pelo capítulo 2, porque eu amei muito o capítulo 1. É algo que a gente amou trazer pro canal, a gente tá louco pra continuar a gameplay. A única questão... Ah, a gente nem falou o título ainda, Lolo. É, vambora, minha filha. Final Fantasy VII Rebirth, que é a parte 2 do Final Fantasy VII Remake, né? É, daí o que que acontece? A gente ficou extremamente, tipo, uau, data de lançamento, yes! Mas, por outro lado, não digo que foi frustração, mas, ao mesmo tempo, tipo, ele deu a entender que ia ser algo um pouco mais novo. Porque a gente já jogou o capítulo 1, então a gente tava esperando uma data pro 2. E aí, quando ele diz, eu tenho um orgulho de estar com isso em minhas mãos, todo mundo criou uma expectativa meio assim, vai ser um GTA 6, vai ser um, sei lá, Red Dead novo 3, vai ser um The Witcher novo, sei lá, com alguma coisa que a gente não tinha muitas informações. Nesse caso, a gente não sabia a data de que ia ser lançado, mas a gente já jogou a parte 1. Então, não é exatamente, assim, uma novidade a gente saber que ele vai ter a continuação, que é o capítulo 2, né? Bom, mas aí, tirando essa questão de se foi ou não uma frustração o anúncio aqui, tem alguns elementos aqui pra considerar, né? O Final Fantasy VII, pra mim, tá no meu top 5 jogos da vida. Então, eu tenho uma experiência muito íntima com essa, não só franquia, mas especificamente com Final Fantasy VII. E, como a Gabi falou, a gente tá muito no hype, aguardando ali o episódio 2 desse remake, né? Então, a gente realmente tava empolgado. O que, pra mim, foi uma surpresa nesse evento especificamente é o seguinte. A gente tem um vídeo no canal que é os games que a gente mais quer jogar esse ano. A gente sabia que na janela do nosso verão, final do ano, provavelmente a gente teria o lançamento dessa parte 2, esse Rebirth aqui. Mas eu achei que eles não iam falar nesse momento sobre isso, porque os esforços da Square Enix estão todos na divulgação do Final Fantasy XVI, que vai rolar agora na segunda quinzena de junho, nesse mês, né? Então, eu imaginei que eles não iam falar sobre o Rebirth. Então, foi mais uma quebra de expectativa. Pra não dividir a tensão, né? É, eu achei legal eles dedicaram uma boa parte da Summer Game Fest pro Final Fantasy VII Rebirth. Não tava esperando, né? A gente sabia que ia ser aquela janela. E agora eles disseram, não a data específica, mas vai ser no início de 2024. Então, eu imagino que seja meu chute ali por fevereiro, talvez, né? É, exatamente isso. Eu até achei estranho também, porque eu imaginei que eles lançariam o Final Fantasy XVI com toda a tensão pra ele, terminando a setup aí que eles começariam a falar do capítulo 2. No entanto, eles já quiseram agora, então eles vão ter encheção de saco em dobra até lá. É, bom, esses foram os jogos que a gente mais curtiu. Quero saber com a Gabi. Foi um evento bom, um evento mediano ou um evento ruim? Não, pra mim foi bom, foi bom. Podia ser melhor? Podia. Eu acho... A gente sempre queria uma expectativa, sei lá, de alguns... Como eu comentei na live, eu acho assim, o que eu acho que tá faltando? Franquias novas com gráficos de cair o queixo, usando toda a tecnologia possível de um Play 5, de um Xbox Series X ou S, enfim. Mas que use toda a tecnologia dos novos consoles que sejam realmente focados em trazer um gráfico absurdamente realista e perfeito, enfim. E talvez jogos com franquias novas, de assuntos novos, com personagens novos, mas fortes, sabe? Porque a gente tem lá o The Witcher com o Geraldão, a gente tem o God of War com o Crates, a gente tem várias franquias clássicas que a gente espera a continuação, mas eu queria que também as empresas começassem a diversificar um pouco mais, assim, trazer coisas realmente novas e que fizessem a gente assim, meu Deus, eu quero agora, sabe? É, eu também achei. O evento, pra mim, foi entre mediano e bom, assim. Eu fiquei em algo intermediário. Inclusive, a gente fez uma enquete durante a nossa live lá no YouTube, que a gente cobriu o evento, e boa parte da galera, a maioria, achou o evento mediano, né? Eu quero saber depois a opinião da galera que tá ouvindo esse episódio do Bulldog Cast aqui, né? Eu achei bom. Bom, então a pergunta que eu quero fazer pra Gabi aqui sobre o evento, né? Desses jogos todos, qual que a Gabi se empolgou mais desses anúncios aqui? Eu quero saber, porque eu sei que a Gabi gostou de vários esses aqui, mas se fosse pra jogar um, assim, ó, durante, sei lá, mais de 100 horas aí, desses aí. Ah, eu tenho... Tá, eu tenho... Ah, deixa eu explicar a minha resposta. Eu tenho três respostas. Ah, ela vem, ela, ela vem, ó. Ó, eu jogaria 100 horas, sem dúvida nenhuma, Lies of P, foi loucura, loucura, loucura. Eu pirei na demo, eu quero continuar jogando loucamente Lies of P, eu amei. Agora, não vou mentir, eu fiquei muito empolgada com os fatalities insanos do Mortal Kombat 1. E a data que de estreia, de lançamento do capítulo 2 do Final Fantasy VII Remake é... É, pra mim, um dos grandes momentos da... da live, assim. Então, pra um jogo só, pra jogar loucamente Lies of P, um momento que eu cheguei a pular, eu saltava na cadeira, assim, foi do Mortal Kombat 1, os fatalities insanos, e a data de estreia agora do capítulo 2 de Final Fantasy Remake. Tá, tem que escolher um agora. Qual o jogo que ficou mais empolgado? Lies of P! Tá, então vou fazer uma outra pergunta agora. Só uma pergunta bônus, né? Olha só, a Gabi, ela tem pavor de Outlast, né? Ela tem medo, tem o pavor terrível da franquia, né? Teria que ser assim, ó, vai ter que escolher. Vai jogar 100 horas de Lies of P, que tu curtiu bastante, mas vai ter que jogar 1.000 horas de Outlast. Ou... Pô, mas são 100 do que eu mais quero pra passar medo em 1.000. Ou vai jogar 3 horas do Lies of P e não precisa passar medo no outro. Ah, não, prefiro jogar 1.000 do Outlast. Então, galera, minha dica aí, ó, já pede live de Outlast aí no canal, que eu acho que vai rolar, hein? Bom, galera, é importante lembrar que o Bulldog Nerd tá em todas as redes sociais. A gente colocou os links todos na descrição aqui do podcast. Mas, em especial, eu queria recomendar o nosso Instagram, que é arroba bulldog underline nerd underline, que a gente traz conteúdos novos ali todos os dias. E eu queria saber o que vocês acharam desses anúncios, e principalmente dos jogos que a gente trouxe aqui pro Bulldog Cast. Vocês também se empolgaram com esses, desses que a gente trouxe, a gente realmente se empolgou mais, né? Comentem aí pra gente saber. Valeu demais aí, galera que escutou o Bulldog Cast. E até a próxima! E aí 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 Obrigado.